Opa! Está estudando para o concurso do TJ do Rio e está sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como aprender e ser aprovado no TJRJ. Por quê? Porque raciocínio lógico é uma matéria que com certeza é o teu cargo. Você não consegue interpretar as questões, não consegue identificar os padrões, acha que tem trauma. Então vem comigo que esse vídeo é para a gente começar a transformar essa história. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui e você vai vir assistir um conteúdo que vai te deixar mais perto do seu objetivo. E agora vamos lá. Galera, vamos começar aqui. Deixa eu ver se está tudo ok. Está tudo ok. Vamos começar aqui, galera, com um tipo de questão que a FGV, que foi a última banca do concurso, adora. Renato, mas se não for a FGV. Gente, o lance não é se não for. O lance é concurso público. Não saiu o edital, a gente estuda em cima do último. E o último foi a FGV. E aí, quando sair, se não for, ele descobre. Não vamos ficar sofrendo de véspera. Vamos fazer a nossa parte muito bem feita. Galera, esse tipo de questão a FGV adora. O que é a questão para você botar quem está antes, quem está depois? Eu vou te ensinar uma técnica aqui que você vai conseguir desenvolver, desenrolar as questões. Vem comigo. As irmãs Elza, Flávia e Gabriela possuem alturas diferentes. Sendo o quê? Elza não é a mais alta. Então, Elza não é a mais alta. E Flávia é a mais baixa. Assim, é correto afirmar o quê? Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá. Pessoal, são três irmãs. Essas coisas que ele fala, mais alto, mais baixo, na real, vocês têm que prestar atenção na organização de vocês. Eu vou botar aqui o mais baixo, está para baixo, está lá embaixo, tá? Então, vou botar aqui o baixo. Vai ficar para baixo e alto vai ficar para cima. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, só vou colocar ali. Primeiro diz, Elza não é a mais alta. Até agora não está dizendo tanta coisa. Então, vou ver a outra. Flávia é a mais baixa. Então, cara, são três irmãs. Se a Flávia é a mais baixa, ela está por último. E aí, eu venho aqui e risco a Flávia. Por quê? Por que eu risco a Flávia? Para eu não ficar confundindo. É só para uma Elza e a Gabriela, para duas vagas. Elza não é a mais alta. Cara, se a Elza não é a mais alta, ela não pode estar no topo. Então, a Elza está aqui. Consequentemente, eu risco aqui. E quem é a mais alta da parada? A mais alta da parada é a Gabriela. Tudo bem? Gabriela. Então, a mais alta é a Gabriela. A do meio é a Elza. E a mais baixa é a Flávia. Acabou. Zero trauma. Você não se estressa. Choribola? Tranquilo. Viu como faz? Se as questões de antes, depois, mais alto, mais baixo, faça sempre dessa forma. Porque se você fizer dessa forma, você vai conseguir se desenvolver. Tá bom? E agora, eu tenho que ver qual é a minha opção correta. Pegou? Fica ligado que a FGV adora isso. Vamos lá. Primeiro, assim é correto afirmar que a Gabriela é a mais baixa. Não. Ela é a mais alta. Flávia é a mais alta. Não. Também. Nada disso. Elza é a mais baixa. Não. Gabriela não é nem a mais baixa nem a mais alta. Não. Ela é a mais alta. E o gabarito é a letra E. Elza não é nem a mais baixa nem a mais alta. Realmente, Elza é a do meio. Choribola? Gabarito, letra E. Marca aí o V da vitória. Show? Tranquilo? Zero trauma. Bora para a próxima. Bora lá. Quantas filas podemos formar com cinco pessoas, entre as quais João, de modo que ele não ocupe nem o primeiro nem o último lugar da fila? Então, o João são cinco pessoas e o João pode ser nem o primeiro nem o último. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, é uma questão de análise combinatória, porque eu quero formar alguma coisa. Então, vamos lá. Você tem um, dois, três, quatro, cinco vagas. Aqui é o primeiro lugar e aqui é o último. Como eu tenho essa restrição, galera, esse tipo de questão você tem que focar nas restrições. Você tem uma restrição, que é o quê? O João não pode ser o primeiro nem o último. Então, eu vou focar aqui. Quando eu venho para o primeiro lugar, galera, quantas possibilidades eu vou ter para cá? Vou ter quatro apenas. Por quê? São cinco pessoas, mas ali não pode o João. Então, passa a ter quatro possibilidades. E o último, eu só vou ter três. Por quê? Pensa comigo. O João não pode ser o primeiro e muito menos o último. Correto? Então, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? Quatro, correto ou não? E para o último eu tenho três. Por que três? Por quê? Um já sentou na primeira filha, o primeiro não vai ser o último. Eu já escolhi o João. Agora, quando eu chego aqui, nesse cara aqui, pode qualquer pessoa, menos as que já têm a posição definida. Quantas pessoas já têm a posição definida? Uma que é primeiro e outra que é último. Então, aqui eu vou ter cinco menos dois, três possibilidades. Aqui eu vou ter quantas? Duas. E aqui eu vou ter uma. Legal, né? Bem legal. É uma questão que, de repente, tu fica aí porque, ai meu Deus, a questão maldosa. Ai, Jesus. Calma. Calma. O João não pode estar no primeiro nem no último. Então, quando eu vou ver o primeiro aqui, eu tenho quatro possibilidades. Que é o quê? Cinco menos um, que é quem? O João. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Quatro. Quando eu vou para o último, eu só tenho três. Por quê? Um ficou no primeiro. Então, aqui eu só vou poder ter três. Quando eu chego na meiuca, eu tenho quantas pessoas para sentar? Eu teria cinco. Só que duas já estão bonitas, né? Com a fila. Vou sentar não na fila, né? Duas já têm posição na fila. Então, são três, dois, um. Agora, eu multiplico geral para chegar no resultado. 4 vezes 3 é... 4 vezes 3, 24. 24 vezes 2 dá quanto? 24 vezes 2. 24 vezes 2 dá 48. E aí fica 48. Tem alguma coisa errada aqui? 4 vezes 3. Cinco pessoas, né? 4, 3... Eu estou errando conta, né? 4 vezes 3 é 12, né? Pô, estou maluco. 4 vezes 3, 24. É, eu estava vendo isso. Não, 4 vezes 3 é 12. 24, 72, né? Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco V da Vitória. Letra E. 72, letra E. Nada de 24 vezes 3, 12. 4 vezes 3 é 24. Olha a tabuada aí, né? Dá uma olhada tabuada. Show? Agora, para você pegar essa manha, galera, você tem que ter treino. Como a nossa aluna, Jéssica, treinou, seguiu aqui e arrebentou. Olha só. Eu havia adquirido um pacote de aulas de uma outra empresa. Fisquei assistindo durante 17 dias. Sou bem focado quando começo a estudar, mas eu não estava conseguindo absorver a matéria. Estava me sentindo muito burra mesmo. Risos. Depois que assisti às aulas gratuitas do professor Renato, achei incrível a forma como ele explicava a matéria. E aprendi em duas aulas o que não havia aprendido em 17. Opa, duas para 17. Imediatamente adquiri o curso de Lógica do Matemática para Passar. Minha prova é apenas em junho. Quando ela deu o depoimento, a prova era em junho. Mas já estou muito satisfeita com o que estou conseguindo absorver de conteúdo. Muito obrigado, professor Renato. Jéssica, eu que agradeço. É um prazer saber que a gente conseguiu acabar com esse teu trauma aí de estar estudando 17 dias e não ter conseguido aprender. E que você se adaptou ao método MPP. Isso só prova que o método é para todo mundo. Então, bora lá. Eu tenho um convite também para você que está assistindo nesse exato momento. Nós estamos na Semana da Matemática e RLM. É uma semana de aulas gratuita. Onde para você se inscrever, para você participar, é só clicar aqui embaixo. Clica aqui embaixo. Semana da Matemática e RLM. É uma semana de aulas gratuita. A aula 1 foi liberada hoje. Inclusive, o assunto é porcentagem. Acho que é um assunto que você deveria assistir. Por quê? Todo concurso cai. Porcentagem só não tem questão na prova se não tiver no edital. Então, presta atenção que eu vou te mostrar como você deve aprender porcentagem para qualquer concurso em apenas cinco passos só. Você vai seguir esses cinco passos. Você vai aprender para qualquer concurso. Você assista lá e nós fazemos questões da CESP, da FCC, da FGV, da VUNESP. Da FGV, acho que nessa não tem, mas tem da VUNESP. Mas essas são as principais bancas. Então, assiste aí. Está aqui embaixo, gratuita. Aproveita essa semana. Vai de 9 a 15 de dezembro. Está muito maneiro. Não perca. Assista e aplique o que nós vamos te ensinar. E agora, vamos para um tipo de questão que a FGV ama. A FGV ama isso aqui. Mas ama mesmo, tá? Um decorador de muros vazios escreveu em um deles, com letras grandes, a sequência. Paulino, 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 Paulino. Deixa eu tirar isso aqui. A milésima letra. E você que nunca aprendeu, pensa, meu Deus. Como é que eu vou chegar, Renato, na letra mil desse troço? Ai, meu Deus, vou ter que ir escrevendo? Se você não tivesse assistido essa aula, sim, era uma saída. Mas vamos lá. Repara uma coisa. Aqui nós temos um ciclo. Paulino. 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 Temos um ciclo. E quando nós identificamos o ciclo, qual o processo? Qual o passo a passo do método MPP? Olha para cá. Paulino. Você vai separar o ciclo. A primeira coisa que você vai fazer vai ser separar o ciclo. Um só, porque o resto está repetindo. E vai numerá-lo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Numerei os sete. Tudo bem? Vai numerar o ciclo. E você vai ver, na real, o tamanho do ciclo. Ou seja, é de sete em sete. Depois disso, você vai vir aqui na letra que ele está falando, que é a letra mil. E vai dividir pelo tamanho do ciclo. Tudo bem? Então, qual é o passo a passo? Primeiro, separa o ciclo em um só. Segundo, vai numerar ali. Terceiro, pega a letra que ele está pedindo. E divide pelo tamanho do ciclo. O resto te mostra a resposta. Isso mesmo. O resto te mostra a resposta. Aqui vai ficar um. Um vezes sete é sete. Sobra três. Trinta. Vai dar quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Sobra dois. Vinte. Aí vai dar dois. Dois vezes sete, quatorze. Para vinte, seis. Qual foi o resto? Seis. Ou seja, qual é a letra seis? N. Então, gabarito é a letra E. Acabou. É só isso. Pegou o passo a passo? Isso significa que ele teve 142 ciclos completos. Ele escreveu 142 vezes Paulino, mais seis letras. Então, está aí. 142 ciclos completos, mais seis letras. Seis. Letra E. Paulino parou na letra N. Só um detalhe. Qualquer resto. Se o resto fosse um, parou na letra P. Dois na A. Três na U. E assim vai. Agora, se o resto for zero, tá? Se o resto for zero, o ciclo parou na última letra. Tudo bem? Só você se vê isso. Se o resto for zero, o ciclo parou na última letra. Qualquer resto você vê. Menos o zero, que aí vai ter parado na última letra, porque vão ter sido aquela quantidade, vai ter sido aquela quantidade correta de ciclo. Tudo bem? Bora lá fazer a próxima questão de probabilidade. Então, vamos lá. em uma caixa A, quatro cartões amarelos. Sublinhe aí. Mas não, por que você sublinha? Isso é o método de 50. Método de 50 é só de você ler, você já resolveu 50% da questão. Isso mesmo. Você lê e resolve 50%. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Tá? Quatro cartões amarelos e seis cartões vermelhos. Foram retirados eleitoralmente dois cartões da caixa. A probabilidade dos dois cartões retirados serem vermelhos. Então, ele quer a probabilidade dos dois cartões retirados serem vermelhos. Ah, vai ser. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem cá. Vamos lá. Separa aqui. Amarelos são quatro. São quatro. Vermelhos são seis. No total de dez. Galera, probabilidade se liga. Toda vez que apareceu o E você multiplica, tá bom? Toda vez que apareceu o E você multiplica. Toda vez. E probabilidade é o que eu quero sobre o total. Ele pediu a probabilidade de você tirar duas, né? Dois cartões e ambos serem vermelhos. Ou seja, ele quer vermelho e vermelho. Show de bola? Vermelho e vermelho. Show? Então, vamos lá. Vem comigo. Lembrando que probabilidade é o que eu quero sobre o total. Qual é a probabilidade do primeiro ser vermelho? Seis. Num total de dez. Show? Seis, hein? Dez. Beleza? Vezes. Agora, já saiu uma bola vermelha. Não saiu uma bola vermelha? Então, o que eu quero? Uma bola vermelha. Eu tinha seis, eu passo a ter cinco. Num total de nove. Renato, eu não entendi por que cinco de nove. Por que, galera? Peço para o meu. Na segunda bola, já saiu uma vermelha. Então, se eu tinha seis na primeira, na segunda eu só vou ter cinco. Agora, eu multiplico seis vezes cinco, dá trinta. Dez vezes nove, dá noventa. Corto o zelo e divido isso daqui por três. Três dividido por três dá um. Nove dividido por três dá três. Então, qual é o meu gabarito? No terço, letra B de bola. Marca aí o V da vitória. Um terço. Matou. Zero trauma. Não precisa se estressar. E bora aprender. Vamos lá? Aqui estão minhas redes sociais. Se você quer mais conteúdo, acesse minhas redes sociais. Vai ter mais conteúdo. Inscreva-se na Semana da Matemática RLM, que está aqui embaixo. O link para a inscrição. Não perca. Essa semana está sensacional. A primeira aula já está liberada. Aqui estão as redes sociais do Marcaão. Se você quer mais conteúdo, também vai lá. E a nossa mensagem. Você não vai alcançar a perfeição, mas a excelência é uma coisa maravilhosa. Então, lembra disso. A perfeição não é atingível, mas a excelência, se nós buscarmos, nós vamos alcançar. Tudo bem? Busca a perfeição que vem a excelência. Então, o tempo todo buscando. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Até semana que vem. Valeu.